Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho, é dois pra lá e dois pra cá Dois passinhos pra direita, dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio, dois saquinhos de beleza Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Até amanhecer no dia, ninguém vai me preparar Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Dança, velha, dança, moço, dança, solteiro e casal Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Você quer dançar, vem que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho, é dois pra lá e dois pra cá Dois passinhos pra direita, dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio, dois paquinhos de beleza Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Até amanhecer no dia, ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Dança, velha, dança, moço, dança, solteiro e casal Mais um sucesso É sintonia show Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, deixei perninho nos pés Toda despenteada, saia emendada na cadeira O dia inteiro abanando a teneira Na colheita, no café Te encontro agora, totalmente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Ainda me lembro como se fosse agora Eu no caminhão lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais vestido de chica Não usa mais vestido de chica Em essa tarde há de amarrar Ficou moderna agora E das curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou O tempo transformou Aquela menina feia Um corpinho de sereia Um corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Queria tanto ser Menina da aldeia Eu no caminhão lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Amém Música 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 Como é que seu amor pra mim, não sei viver sem você Me dê uma chance pra mim, porque não sei que fiz a você Como é que seu amor pra mim, não sei viver sem você Me dê uma chance pra mim, porque não sei que fiz a você Não negue seu amor, não me olhe desse jeito Eu não sei o que eu te fiz, pois somente te amar Não negue seu amor, não me olhe desse jeito Não negue seu amor, não me olhe desse jeito Eu não sei o que eu te fiz, pois somente te amar Música Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não sei o que vou fazer, se você me deixar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor, não me olhe desse jeito Não me olhe desse jeito Eu não sei o que eu te fiz, pois somente te amar Não negue seu amor, não negue seu amor Não negue seu amor, não me olhe desse jeito Não me olhe desse jeito Eu não sei o que eu te fiz, pois somente te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Não negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Então negue seu amor pra mim, porque só sei te amar Música Música O recanto onde eu moro é uma linda passarela Um bar e jogando tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da café E lá vai outro goçado tem um beijo de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu destino pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na banela Música Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e bom de céu O leitinho das crianças, a varinha cinderela A varinha tá no terreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de cutinho ou de chinela Se na nossa fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu destino pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na banela Quando fico sem serviço a tristeza Me atropela Eu pego uns picôs pra fora, deixo cedo a curro o tempo Eu levo meu viradinho, é um fundinho de jugé É só farinha com ovo, mas da gema tem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na gué Mas lá no meu rachinho pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na banela Minha mulher é doce, diz que sou doce, tá? Ela faz tudo pra mim e tudo que eu fazer pra ele Não deixe, não deixe-nos nem liga, irmão, coitão e na banela Essa é a nossa vida que levamos na tabela Se eu morrer, gostar de um jeito Pois a vida é muito bela Mas lá no meu destino pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na banela Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos a buscar Alguns objetos que na vez perdida você não levou Um batom usado caído no ponto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Usado e jogado com marca de amor Vestido de peda no seu manequim Também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Desceram dela que tanto tesou Eu também não faço de um bravo irmão Sem minha querida Usado e jogado com canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acento a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver com os tropos vazios Na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Desceram dela que tanto tesou Eu também não faço de um bravo irmão Sem minha querida Usado e jogado com canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Sem ser aquela que tanto tesou Eu também não faço de um bravo irmão Sem minha querida Usado e jogado com canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Sei que a minha vida é só uma E se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos O que eu gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E que não vai suportar Sei que a minha vida é só uma Sei que a minha vida é só uma E se divide em duas Ou em muitas pessoas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você E aí, como o trabalho me esconde De você e de todos Do que eu gosto de ter E agora, você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora, você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu hoje estive pensando Do que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Hoje não quero mais nada Eu vivo só para amar você O meu castelo de sonho Você é a rainha O meu céu é estrela E você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso me ver Sem o seu olhar O meu castelo de sonho Você é a rainha O meu céu é estrela E você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso me ver Sem o seu olhar Eu sofrer busco em meus sonhos Aquele seu indogado Para a saudade é meu peito Poder não se afastar Mas quando chega a tristeza Volta comigo, amor Vivemos o seu carinho O meu viver é chorar Meu bem O meu castelo de sonho Você é a rainha O meu céu é estrela E você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso me ver Sem o seu olhar No meu castelo de sonho Você é a rainha O meu céu é estrela E você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Já não posso me ver Sem o seu olhar Se bora, se bora, se bora, se bora E você vive a bailar Meu pai E você vive a bailar E você vive a bailar Ai, eu não consigo te esquecer Por que você age assim comigo? Ai, eu não consigo te entender A minha vida agora é um castigo Então por que será que você foi embora? Sem nada de dizer, sem explicação A minha vida é triste nessa hora Pois agora quem sofre é meu coração Estou vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim? E fico aí alimentando meu sofrer Todos os sentimentos do mundo só para mim Estou vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim? E fico aí alimentando meu sofrer Todos os sentimentos do mundo só para mim E fico aí 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 E fico aí